Bom, galera, e o It.io, que é um site que hospeda jogos independentes, que sempre você pode ajudar lá, contribuindo com doação para pegar joguinhos e tal, eu já usei várias vezes esse site, né? E ela lançou, na terça-feira, dia 8, o Bundle for Ukraine, olha aqui, ó. Um pacote de quase mil jogos e projetos digitais criados para apoiar a população ucraniana em meio à invasão do país, por força chamada da Rússia, arrecadando em questão de horas mais de um milhão de dólares. Todo o dinheiro do Bundle for Ukraine será revertido para instituições de International Medical Corps, que ator na região, e Voice of Children, organização voltada para ajudar crianças a lidar com traumas causadas pela guerra. O valor mínimo para doação e aquisição desse pacote é de 10 dólares. Então, uma declaração deles também falou o seguinte. Desses quase mil produtos, mais de 600 nunca estiverem em um grande bando anteriormente. Diversos desenvolvedores e publishers proeminentes se inscreveram no It.io especificamente para entrar nesse pacote. E tem coisa para todos. Temos quase 600 jogos digitais e mais de 300 RPGs de mesa analógicos. E dezenas de pacotes de assets, livros, revistas, quadrinhos, trilhas sonoras, músicas e vários outros produtos também únicos para esse bundle. Só incluímos produtos pagos. Estamos com os ucranianos e com todas as pessoas ao redor do mundo que desprezam a guerra. Tá?